Olá amor, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou maquiar a minha irmã Essa é a minha irmã mais velha Pra quem não conhece, ela parece um pouco comigo Mais um pouco Mais ou menos Hoje eu vou maquiar ela pela primeira vez aqui pra vocês Espero que vocês gostem Ela tem esse rosto, eu não tenho muita espinha Antes de ela, vou colocar uma foto aqui dela do outro E é isso, espero que vocês gostem da Becca Então, bora lá Vamos lá, amores, começar Primeiro eu peguei esse creme da Nivea Fui passando no rosto dela e fui impando o rosto dela com o creme da Nivea Porque o rosto dela é muito oleoso Então o que eu fiz? Eu peguei, coloquei um pouquinho e fui impando Tirando o excesso de oleosidade do rosto dela E deixando já o rosto hidratado Porque você tira só o excesso E deixa o restinho de creme ainda no rosto Aí vim com essa pruma fixadora Da Fina Severina Essa pruma serve pra você colocar Antes da maquiagem e depois da maquiagem Eu coloquei pra dar uma refrescada na pele dela E pra deixar um pouco mais hidratada A pele dela já tava limpa, tá gente? É muito importante você lavar a sua pele antes de começar uma maquiagem Aí eu vim com o quarteto de sobrancelha da Ruby Rose E fui dando uma ajeitadinha na sobrancelha dela Porque a sobrancelha dela já é de micropigmentação Depois que eu ajeitei a sobrancelha dela Eu vim com o corretivo da maquiagem E usei um tom mais claro do que a pele dela Pra derrubar toda a sobrancelha dela Eu corrigi em cima e embaixo Porque eu queria que ficasse bem bonitinha Essa sobrancelha, amiga Aí eu fui passando logo o corretivo na pálpebra Pra gente vir com a sombra Eu preciso falar uma coisa pra vocês Teve uma parte do vídeo que não gravou eu fazendo o olho dela Mas eu vou dizer pra vocês qual foi E teve... Vocês vão ver o decorrer do vídeo, tá? Depois que eu faço isso Eu dou uma espalhada com uma esponjinha ou corretivo Na verdade eu não dou uma espalhada Eu vou só dando batidinha Pro corretivo fixar na pele Aí depois que eu venho Eu venho com essa paleta da... Da Pop, se eu não me engano É essa marca Eu não sei muito bem Mas eu vou colocar a paletinha O nome da paletinha aqui Na descrição do vídeo Peguei esse... Essa sombra rosa E fui esfumando bem no canto externo Deixei esfumando bem Gente, eu me esqueci Porque bem no canto interno Era pra eu colocar a cor clarinha Vai aparecer aí, ó Aí eu pego e esfumo bem essa cor rosa Deixo bem esfumadinho Aí depois disso Eu venho com essa sombra marrom E vou esfumando embaixo Dessa sombra rosa Aí ficou meio embaçado Porque a câmera não fixou Mas tudo bem Eu vou dizendo aqui pra vocês E vocês vão ter uma ideia De como eu fiz Eu só fui esfoliando aí Esfumando uma rosinha embaixo Dessa sombra Com o pincel pequeno Aí onde eu tô passando o glitter É essa parte aí Que não gravou, gente Eu passei aí uma sombra clarinha Aí no canto interno Aí você pega Passa uma sombra clarinha E pronto Só isso E usei um glitter da Yes Que é o glitter furtacor Aí eu vim com outro olho feito Depois disso Eu venho e passo um prime na pele Pra gente vir com a base Como ela tem os poros muito dilatados O poro dela é bem aberto Eu coloquei bastante prime da Ruby Rose Pra tampar mais os poros dela E a pele já tá hidratada E ajuda bastante Quando a pele tá hidratada Ela ajuda também A fechar os poros Eu peguei a base da Ruby Rose A Chocolate 1 E fui passando em todo o rosto dela Deu super certo a cor da pele dela Aí eu trouxe sempre Gente, é muito importante Você sempre trazer a base pro pescoço Pra não ficar tipo uma máscara Aí eu tinha deixado os cílios secar Eu peguei e apliquei logo Antes que a cola secasse demais Já tinha colado outros cílios Aproveitei e colei o outro lado Depois que eu fiz isso Eu vim e terminei de espalhar O resto da base Que tinha no pincel Aí vim com a esponjinha E dei batidinha Dei bastante batidinha Pra fixar a base Aí vim de novo com o corretivo da Maquie Fui iluminando essas áreas Daí debaixo dos ódios dela A testa, o nariz, o queixo As áreas que eu quero que fique iluminada Eu não coloquei um corretivo muito claro Porque eu fiquei com medo Na verdade, fiquei com medo Que ficasse muito Com a cara dela Ficasse muito branca Porque como ela é morena Fica mais fácil o rosto ficar muito branco Quando a gente vem com o corretivo mais claro Então eu decidi usar esse corretivo Que ele não é tão claro E nem tão escuro Ele é uma cor acima da pele dela Aí espalhei com a esponjinha Esse corretivo Você tem que espalhar antes que secar Porque depois que seca É horrível pra espalhar Aí vim com o pó da Playboy É o 03 Esse pó da Playboy Que eu tô usando Passei no rosto dela Passei na testa Passei ao redor do rosto Passei em toda a parte do rosto Pra selar bem essa base Depois que eu fiz isso Eu peguei o contorno da Maquie E fui fazendo o contorno dela Aí na bochecha Deixando dois dedos Acima da bochecha Deixando dois dedos De largura da boca Na verdade você tem que deixar Dois dedos da boca pra cima Vocês entenderam né Eu já expliquei aqui Eu não vou explicar muito Porque senão eu me enrolo E aí eu falo mais errado ainda Minha língua enrola cada vez mais Mas tudo bem Aí eu vim com outro pincel Tirei todo o excesso de De pó De pó translúcido Esse é um pó translúcido Tá gente Tirei bem Só que eu esqueci de tirar Um pouquinho lá na testa Aí eu vim com o contorno de novo E fui afinando o nariz dela Porque Como eu não maquiei Como eu não maquiei ela de frente Fica difícil pra mim Olhar do outro lado Na testa Tudo assim Aí eu maquiei de lado Aí fica mais difícil ainda Mas tudo bem Vocês já me entenderam né Aí vim de novo com o contorno Só pra dar um retoque Na bochecha dela Depois disso eu vim com o blush E passei na bochecha dela Dos dois lados Não passei muito Só passei um pouquinho Pra deixar bem rosadinho Bem clarinho Aí vim com o lápis de olho Passei dentro da linha d'água dela Passei dentro da linha d'água dela E deixei borrar um pouquinho Pra fora Porque depois a gente vai esfumar Hoje a minha língua Decidiu de enrolar Mais ainda Aí depois que eu fiz isso Eu vim com a sombra Aquela primeira sombra Que a gente usou A rosinha E fui esfumando aí embaixo Dos olhos dela Junto com esse preto Aí esfumei de um lado Esfumei de um outro lado Com um pincel bem pequenininho Eu quis usar o preto Dentro do olho dela Porque ela tem o olho Mais puxado De que o meu Então Eu usando o preto Deu pra abrir mais o olhar dela Vim com o rímel da Ruby Rose Passei embaixo dos olhos dela Pra dar um tchan Os seeds dela Gente É muito grande De cima Só que ele é grande Crespo Aí ele é Meio esquisito Pra aplicar outros seeds Peguei Passei mais pruma fixadora Pra acalmar a pele Porque a gente passou Bastante pó Passou vários produtos Com pó Aí eu sempre jogo Um pouco da pruma Pra acalmar mais a pele Aí enquanto a pele Tava molhada Eu passei um iluminador Na bochecha No ossinho da Em cima da bochecha E vim com o batom clarinho Só que ela não gostou Do batom clarinho Amiga Vocês sabem que eu só uso Batom claro Mas ela não gostou Ela queria o que? Um batom escuro Então o que eu fiz Passei um batom escuro Por cima desse E ela gostou desse Ela queria o marrom Sabe como é, né? E esse foi o resultado Mandei ela fazer um carão Aí vocês vão ver Como é que ela faz o carão Agora faz o carão Você vai fazer Cante desse teu bico aí Vai Carão Palavra não faça Vai, fecha o olho Vira a cabeça Vai fechando o olho Baixa a cabeça É assim, ó Olha aqui pra mim É assim, ó Por fim Vai, fechando o olho Sorriso! Sorriso! Dá um sorriso! Gente! Essa foi a make! Espero que vocês tenham gostado! Ela escolheu esse batom e vai passar um clarinho, né? Que vocês sabem que eu vou passar batom claro! Mas enfim! Espero que vocês tenham gostado! Comentem! Aqui eu posso gravar outros vídeos com ela, mano! Isso daí tem que marcar horário ou agendar! Não agendar dela que é muito lotado! Dá 1 litro de açã aí pra comentar! Mas enfim! É isso! Espero que vocês tenham gostado! Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo! Não esqueçam de... Dar o like! Compartilhe o vídeo! E tchau! Se inscrevam no canal e tchau pra vocês! Até o próximo vídeo! Tchau!